Olá! No vídeo de hoje, aprenda a limpar corretamente e com segurança o ouvidinho dos bebês. Olá, pessoal! Tudo bem? Já vou começar esse vídeo pedindo um favorzinho pra vocês. Curta o vídeo aqui embaixo, tá inscrita no canal, clica no sininho pra receber o alerta de novos vídeos. E se não tá inscrita e assiste os meus vídeos, inscreva-se agora. Bom, então vamos lá falar sobre a questão de como limpar o ouvidinho dos bebês. Primeira dica importante é a seguinte, cuidado pra não deixar entrar água no ouvido do bebê. Então, quando você for dar banho, né, momento de higiene e tudo, tome cuidado para que a água não entre no ouvido do bebê. Isso é muito importante. Quer saber como dar banho corretamente no bebê? Tem um vídeo aqui no canal, tô deixando o link aqui, é só vocês clicarem pra assistir. E dito isso, agora a gente vai então pros detalhes de como fazer essa limpeza. É importante falar também que é necessário fazer uma vez por dia, tá? E o ideal é que seja, inclusive, depois do banho. Primeiro, cuidado importante, nada de cotonete. Gente, vamos limpar o ouvido do bebê. O que você pensa? Ah, gente, pegar o cotonete, vamos ali, vamos dar aquela limpadinha, né, normal. Simples, cotonete pra limpar o ouvido do bebê. Não de forma alguma, nem que seja aquele cotonete específico para bebês. Não se utiliza, tá? A gente não deve utilizar cotonete pra limpar o ouvido do bebê. Além de cotonete, você também não deve utilizar nenhum outro objeto. Então, tem gente que pensa, às vezes, em usar grampo, né? Ai, vou passar o grampinho porque daí ele tem aquela voltinha ali e eu consigo puxar a cera, a sujeira. Pelo amor de Deus, não! Isso é um risco muito grande de você acabar perfurando, né, o timpa no ouvido do bebê. O cotonete, ele pode ser utilizado na limpeza do ouvido do bebê em que situação? Pra você não limpar o ouvido. O que é o ouvido, né? Vamos esclarecer. Nós temos a orelha, que é essa área externa, e o ouvido é aqui, o buraquinho. Então, o cotonete, ele pode ser utilizado pra fazer a limpeza dessas dobrinhas aqui. Se você quiser limpar melhor, aí tudo bem, externamente, né, aqui atrás, as dobrinhas da orelha, tudo bem. Ouvido sem cotonete. E uma pausa pra fazer um comunicado bem especial pra vocês aqui nesse vídeo. Vocês sabiam que o Macetes de Mãe tem uma loja online, com entrega super rápida, super certa, super garantida? Sim! Dentro do site da Amazon, existe a loja do Macetes de Mãe. Tô deixando o link na descrição, tô deixando o link aqui na tela. O que você encontra lá? Poucos produtos. Porque eu fiz uma curadoria. Eu só coloquei lá aqueles produtos que foram testados, usados, aprovados, e que realmente eu confio. Então, bora clicar lá, conhecer, ficou na dúvida, precisa de alguma coisa? Primeiro dá uma olhadinha na minha loja. Aí, se não encontrar por lá, você dá uma procurada em outros locais. Mas aí é uma loja do Macetes de Mãe, com a minha indicação e com a segurança de ser entrega, venda, tudo feito pela Amazon. Então, afinal, qual que é a forma certa de fazer essa limpeza? Se eu não posso usar cotonete, né, lá dentro do ouvido, eu limpo como? A forma correta de você fazer a limpeza é utilizando uma toalha fininha, ou então uma fraldinha, né, que é um objeto, um pano, um tecido mais fininho ainda. Quando que você faz essa limpeza? Deu banho, né, lavou o bebê, evitou que a água entrasse dentro do ouvidinho dele. Mas o bebê, de certa forma, né, aquela área tá um pouco mais úmida, até pela própria umidade do ambiente. Aí você faz o quê? Com o seu dedo, né, com o seu dedo indicador, ou até com o seu dedo mindinho, que é um dedo mais fininho, você coloca, né, uma fraldinha, toalhinha aqui, e aí você faz a limpeza, né, bem externa, bem aqui por fora. Você consegue fazer a limpeza e tirar o excesso de cera, tá? Ninguém tem que cavocar lá dentro pra tirar nada, é aquele excessinho de cera que tá aqui fora. E o cotonete, como eu falei, pode ser utilizado nas dobrinhas das orelhas, lá dentro, nunca, jamais. Essa é a forma correta de fazer a higiene, é super simples, mas é bom ter esse cuidado pra evitar justamente qualquer acidente com um cotonete, com um grampo, ou com outro objeto que é colocado dentro do ouvido pra fazer a limpeza. Espero que tenham gostado do vídeo, quem curtiu, quem gostou do vídeo, já deixa o like aqui, já compartilha com outras famílias, e inscreva-se no canal se não tiver inscrito, né, gente? Um beijo! Até mais!